É um problema. Obrigada. Obrigada. Samo znaš, ovaj trenutak je samo za nai. Ti si ta kojoj pripada, presretan da si ti moj život ukrasila. Bili smo mladi kad smo srni, osmijehom gledali, uvijek sam znao da si ta. Sada me zagrdi i odapjevam ti pjesmu o našoj ljubavi. Ljubavi treši samo ti, doća samo mi. Svijeste oko nas, svijetle uznaš prelepčas. Kad te vidim u nas ja, tada znam ti si sreća. Tada, ci mi da se djubil sam uvijek ja. Uvijek sam uvijek ja. Uvijek sam uvijek sam uvijek. Uvijek sam uvijek sam uvijek svom zvijezdu današnje večeri. Uvijek sam uvijek naudenke plolanom gradske nažbe. Vladivira Kočeška, dobra. Vladivira, uvijek sam uvijek sam uvijek. Pa, pa. Eto je mimo. Samo nekoliko riječi o današnjem večeri, kako ste sviđali? Primeiro, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Bom dia, meus amigos, meus amigos. Bom dia. Eu estou aqui para mim primeiro. Eu estou aqui novas de um grupo de membros de membros. E eu posso dizer que os membros de membros de membros têm muito difícil trabalho. o joão, o joão, o joão, o joão, o joão, eu vou dizer, eles realmente são muito louco. Eu quero agradecer o bandido que foi muito bom, um aplauso para o bandido. Eu quero dar-lhes todos os primeiros. Eu quero dar-lhes todos os primeiros. Mas, vocês vão dar-lhes todos os primeiros, e vai dar-lhes todos os primeiros, que é o primeiro, que é o terceiro. Eu sou eu, eu quero agradecer, com a grande-lhes-vícidade de São Pedro, e na esta tradição, onde se nestao é a rosa, onde se nestao é a rosa, onde se nestao é a rosa. principica pesma,달�os Césarasca pesma. Hvala vam puno. A sada, methods... Moram nesasítiá a messedecológica, i ho djeto,änn dead estou das tudo em ponto a falcon, a falcon? Hahahaha A casse não industrium 500€ na falcon? Eu, esta liga pesma, que eu sou no ano passado, eu estou aqui no Otoku, na Próximo Olímpico. E aí, aqui é o producente de 27. Spontagem do Sr. Zdravko Valentino. Um aplauso para ele. Próximo. Desculpe um pouco de olhos e voltem para o Próximo Lieto na nossa Próximo Hrvatske Otoque e só para você a música Malena. Música 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 Diz e se da kraja, kora ti više, malena Meni pavlja se i ne više, malena A o tempo sim, a jela na luta Malena, diz e se da kraja, kora ti više, malena Kome svoje usnane, više, malena A leše, joo, svi e se da E yuhu! Aplausos 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 Amém. 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 Que não se convide, não se convide. A metodilha de ver, então, é um ver seu que se não ovelha. Agora, vamos, se mimar, que é de amor. E não me dê o meu cor, que eu vou. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é eu? O que é o meu som? O meu som morre É o meu som sonho A morreram na face Sua luz e na face Sua dor O que é o seu som? Eu já juro com oi Esse som é O que é o meu som? E a gente vê Sua luz E a gente vê Eu quero. Sua luz e noame Eu quero. Eu quero. Eu quero. Sua luz e noame Eu quero. Eu quero. Escreveram. Eu quero. E a Sasha vem, olhe, 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 olhe. E a Sasha vem, olhe, 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 olhe A luta da luta, a luta da luta. A luta da luta, a luta da luta. Se é um fraco e topar mais. A luta da luta, a luta da luta. Imač auto i grupi na teja! Obljen i hobi i sint na veselja! Tor не male, i bitaj stra golden! A un belo vaš. iyoruzpipe relaxe, redoxe. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Próxuja, plava, neve se tivete e više. Próxuja, plava, neve se tivete e više. Saga me teman, nega uspende e spava. E é digno de boja, que ima, que é o mais grande, Próxuja, plava. Próxuja, plava, neve se tivete e više. O que é isso? 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 Emendique Emma. As foi, Letinas de Anglia, Nada desey以上 Eu realmente gosto de skippedfour com o pumping師 A essa é itálida Em quantidades com o Recovi Oltiçnum Orquestro. Aplausos. Aplausos. A maestra, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora. A senhora. Aplausos. Ljudeo sam na trnu cvijća ja sam te čekao na kraju priče kada si nekvan mi neče uviše od malo ruko a sto me sjedice. A ne bi mi to priznao tada sve tko je u ovu palo za divno gađem lagati veću od dana i vrijeme je stalo kako je dobro i vidjeti te opet fim x çakuk lukke rezolart a mene nape lijją kive malę in za o mul luk luk ist kar u mene um lum t Значит luk luk Svarno sam htio Vidjeti te opet Saistim smelom Na usama tvoj Pričaju viši O milo cemo Ne pričaj sebi Justo me se foio Não se esqueça do que, mas hoje em dia, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, mas se esqueça, não se esqueça, mas hoje em dia. Como é tudo? Como é tudo? E se esqueça, mas hoje em dia, não se esqueça, não se esqueça, mas hoje em dia! Aisa, a liberdade! e para um seja... A paz sobre depois! Então... não se esqueça do que, E eu quero, e eu quero, Não sei quem me toque na toiavela, E, 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 A hora de irá. O meu Deus e pecados, E está morta, Tô, 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 Tã, Tô, Tã, 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 E o faze Nou Dô! E dobro! E dobro! Ele é dobro! Cacare! E dobro! Víde-se aqui que é o pé São linda no público! Está de ti! Acuda! É a tua área vena Cacare-se cá Poi cumprir-me neve-não Cacare! Cacare! Taca! Não há ocasión! Víde-se aqui que é o pé Dei-se lá e ti! E a tua área vena Cacare! 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 A gente vai me ver isso Já vou dar uma dobra, dobra, dobra Estará me deram A paz é! 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 I ab joins ü mikrofon! A paz é! Evo, nemojte zaboraviti Ovaj lik koji je ove godine navršio 70 godina To nije malo brojka Nemojte to ne piesat! Evo, ako vas se slučajno Ukaže prilika Da 6.7.6.11. Budete u Zagrebu Eu, em Durrani Vatoslava-Lesinskog, tenho um grande, 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 grande concerto. Se você quiser, vocês vão, amados, amados. A para o cara, todos os que estão sejam bem e sejam bem, amados todos os que estão, amados, amados, amados. Obrigado, amados. Obrigado, amados. Obrigado, amados. Obrigado. Obrigado. Obrigado, amados. Obrigado. e gostADA está chegando no meu site... ... onde nos juntamos os microfomeros. Bem, todos os aproveitam para ominos e menome inglês de todos os dúvidas que nos mostramos, que estão realmente , realmente, carOS Lava e peletinar, nos Tyson, Como primeiro, eu gostaria de agradecer com o Big Spoon, Peter Schaffer Schaffer, agradecer com o Tecnici. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sra desne strane, vladi Petrovišćan, prošle godine su mi rekli da sam zaboravio reći ako je Gabor polugradišćanac, onda i Andre Polupodravac ima suprugu ženo iz Podravine, a i s kojom živi ovdje u Petrovom zemlom, Andre Kovać! Vladi Petrovišćan! I oto sam onda, ovoj polugradišćanac, suprug, muž, poznate pjevačice za bitne balok, Gabor Balok! Na bas gitari... Moj šogor mi uvijek veli da je on bio prvi... Za Coleša govorim. Coleš uvijek kaže da je on bio prvi basist u Petrovom selu, a njegov tečak Dušan je najvojim basist u Petrovom selu. A nek tako bude! Dušan Timar! Ovo je tamo do straga, u Tami, ovak čudno šišan. Ne što mu visi van iz uši. I oni sa buće Petrovinske korine, ali inače živi u hrvatskim šicama Dominik Javi! Sad ste se nam vikuli. Prošle godine smo prečivali ovog talentiranog gospodina koji svira, Ovišo je sve kabane, sve bit suze i mejane, od Budimpešta do Peča, od Zagreba do Petrovog sela. I jako ljepo, jako ljepo! Florian Konjaj, Florian! Hvala dama koja je danas dala podršku pjevačima, pjevačicama, pjevačima. Back vocalistica, ujedno žena, supruga od Miške, Noemi Hetringer! A moji prijatelji, s kojim zajedno pišemo pjesme, Ovi danas ste čuli, neke i još ćete čuti neke takve pjesme. On je inače sve što ste danas, sve što, nisam dobro nego što, sve što ste danas čuli ovdje, sve on sastavio. On se dogovarao sa pjevačicama, koje pjesme neka budu, koje su dobre za njegov glas, koje nisu. I na kraju je on rekao amen, neka bude ona pjesma. On je probao, vježdao sa njima, glazbeni predatej ove večeri, Robert Arangozo Miška! Nekom noem neka bude ona pjesme neka nisam dobro! On je politika i vježda, ke to vježda od Riko Nekom noem nekaupo micu. On je politika i vježda, što ste danas, sve što ste danas bište. Se não se despeguei, se não se despeguei, se não se despeguei. A CIDADE NOVA Minha báceição. Fanny Budovári. Tirodá Fisari. Káca Egrin. Benjamim Erdéi. Káca Borvács. Káca Egrin. Ana Ligvassel. Balislav Rodek. Bárbara Samu. Díganu Šárat. Ivan Verdi. Aplausos. 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 Não, eles estão lá no Seixirão. Então, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, o nosso primeiro, segundo e terceiro. Então, nós tivemos um grande aplauso para o Raimond. Ele é muito bom para o histórico. Boa tarde, Boa tarde. Hvala. E agora, com o terceiro momento, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Drama, drama, drama. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?